Respeito os ambulantes, odeio assinar contrato, but I love contratante Odeio militar e do rap eu sou militante, pisa no coração, só não pisa no pisante Vim de um lugar tão distante, lá tem amante, mutante, os ep nas capas, tá, que derrassante Troco mais no jogo de truco com a cartomante, contrabandeando rima eu sou o melhor dos traficantes Muito cafona Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita Ripei, 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 Ripei Eu amo essa cultura como eu amo essa cultura grita Ripei, 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 Ripei Uou, 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 uou Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra Avalia, toma energético enquanto o mic arranca energia Só que sabe que agora é strike, é a blusa da puma Só que hoje você perde pro mic Ele não perde pro mic Esse MC tá à toa, não toma Red Bull, seu trouxa Burro não voa, cê não vai entender, no pisante ele não agrega luz Porque o Apollo voa bem alto, estilo Pegasus Burro não voa na improvisação, pra quem assistiu Shrek, eu casei com um dragão Fala a boca que as ideias pra você não vai sobrar, fica falando que depois a Nath Cruz vai te cobrar Aê, sem maldade, falou que não assemelha, que o freestyle cê não ganha e eu arranco sua orelha Nossa, ô golminho do fofocalizando, fazendo o freestyle verso que eu vou improvisando Eu falei da mina, essa aqui é a levada, falei de uma mina, não da minha ex-namorada Tá bom, tá bom, tá bom Agora eu vou ter que já te matar, cê tá falando na minha Eu vou ter que contra-atacar, cê não entendeu, maluco, agora até o fim Culpa não é minha, se gesticula, não tem postura e é ruim Na moral, agora eu te espanco, fala na minha vez, explana mentira, tinha que ser branco Flo, Flo Rafa Moreira, cê é branco, bro Olha aqui rapaziada, eu sou branco, disso eu sei É uma coisa que eu olho no espelho e eu analisei Que eu sou branco, isso eu reparei Mas vale mais um branco igual a Eduardo Tadeu do que o capitão do matrô Fernando Holliday Barulho para as rimas do Mike! Apolo! Mike! Apolo! Mãos para o Mike! Mãos para o Apolo! Vou contar! Abaixa! É isso! 1 a 0 Apolo! Agora Baweb vs Jaya! Quem ganhou? Apolo! Ai família ajuda a nós! Eu quero ver! Eu quero ver! Sunk! Eu quero ver! 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 Até porque ele foi bem no primeiro filme! No outro tinha que dar espaço com os Capitomeiros e o Iron Man! Mas não foi no outro filme então se foda! Por isso que você falhou na missão! Você quer falar de protagonismo mas seu burro o Thanos ele é o vilão! Então não adianta pra você! Por isso agora que você é canalha! Thanos ele é o vilão do filme! Igual pra você hoje eu sou vilão nessa batalha! Nossa que medo! Fiquei até um pouco assustado! Ele é o vilão! Nossa! Com o cabelinho enrolado não é anjo! Tá com o flow em diabrado! Mãe! No final das contas! Você tem que entender agora na hipocrisia! Será que o Thanos realmente era o vilão? E que ia acabar com a sua famosa mais valia? Ai mano! Cala tua boca! Esse freestyle é muito fraco! Você não vai! Claro que eu tenho um flow em diabrado! Você até me chama de Dave My Pie! Aqui não dá! Você é fraco! Eu te derrubo em cada verso! Eu sou perverso! Mano não dá pra você! A sua cabeça é uma bola que eu arremesso! Terceiro! 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 Foi muito fraco! A família só foi desse lado aqui! Vamos lá mano! Barulho para cima do bauebe! Cheia! Oh! Cheia! Oh! Lúper! Lúper! Você começa! Olha a boa gritação! Sangue! 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 Você fuma maconha porra! Peguei a família! Oh! 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 Aham! Aham! Ok! Assim ó! Oh! Ah! Ok! Aham! É assim ó! Amável né ó! Ó! É tipo amável Tony Stark! Só que você é canalha! É Tony Stark! Deia que está te matando na batalha! Aqui não dá! Mano eu vou te quebrando! Por isso que em cada verso você não é insano! Quem já ouviu Eminem? Sabe que ele é um MC! Se é da Marvel eu sou o som dele! Que eu sou o Stan Lee! Você não vai entender! Rimando eu não me acanho! De sorte é realidade pra ganhar! Deia é o Doutor Estranho! Mas percebeu como é que esse cara nunca que tá no game? Você é M! Na ideia hoje Stan Leeuane! Não dá! Eu sou o mais avançado nessa metricagem! Tô te matando! Você é fraco! Sem sacanagem! Tudo bem! Pra ele eu nego um abraço! Então não é o Hug! Você é o Leeuane! Sou mais cabreiro que eu! Sou Young Thug! Maluco! Sem maldade! Agora é o Micro Ondas! Você só é a mansão do Thug! Você fecha com o Leostronga! Mas quem sabe desse bagulho? Que eu vou causar seu fim! Você é o Young Thug burro! Você se inspira em mim! Não dá! Você tá ligado mano! Você se afunda! Você é Young Thug! Eu te quebro! Então eu sou Gundo! Cala a boca! Não é isso não! Você sabe que eu já tomo! Apolo teu rap! Desde os cromossomos! Você não entendeu o que é desde o cromossomo! Você é Leeuane! Eu sou Bruce Wayne e Batman! Você é só o meu mordomo! Eu sou mordomo mano! O que é que você fala? Tô te quebrando agora mano! Em cada batalha! Na verdade você sabe mano! Que eu quero ser! Eu sou o Homem de Ferro! Tudo que você queira ser! Ele não é o Homem de Ferro não! Você não entendeu! Deus engaou! O Batman sou eu! O Justiceiro voltou! Já era filhão! Hoje você não entende e não releva! Porque aqui é a escuridão! Eu sou o Cavaleiro da Treva! Sexta-feira nos cinemas! Vamos lá! Barulho para acima as noites! Ganha! Já pegou! Apolo! Apolo! Apolo e o Maué do primeiro cinema dessa noite! Agora! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto